Música 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 Boa Vamos pegar a mão, Davi Um e dois Tira Bota a mão Dois Vamos Música Dami Música O bicho vai jogar o joelho nele, o bicho vai jogar o joelho nele, o bicho vai jogar o joelho nele! 3, 4, 1 Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa